Olá, criadores e criadoras do meu canal! No nosso vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar uma grande alegria com vocês e também uma montagem dessa linda máquina de costura que nós fechamos uma parceria com a Ação Especial, a marca dessa maravilhosa máquina e eu tô muito contente que eles me mandaram uns presentinhos maravilhosos aqui pra estar selando essa linda parceria e hoje eu vou estar mostrando a vocês a montagem dessa máquina de costura reta industrial direct drive da Ação Especial, a SS18D1PR depois eu falo as características dela, vou gravar um vídeo melhor explicando mas hoje somente a montagem, vamos pro vídeo? Criadores e criadoras, essa parte eu vou separando logo as partes, tá vendo? Essa parte são as travas do pé calcador aqui Aí cada um leva dois parafusos, já vou separar um parafuso já tô separando Cada pé desse daqui, esse daqui são as bases dos pés Um parafuso, já tá ali já Essas travas é daqui, ó Então cada uma leva dois parafusos Aqui também leva E se eu não me engano, eu acho que é daqui mesmo, ó É Agora a gente vê essas peças aqui, ó Olha, que aí separei os parafusos grandes de parafusar, os pequenos E as quatro rodas Agora eu vou começar montando Colocando logo as rodas para ficar mais fácil Eu coloco primeiro a base vermelha Criadoras e criadoras Coloca aqui, ó E eu vou deixar o de trás Tá vendo? Não, não deixou disso Mesma coisa que fizer, parafusar do lado de cá Parafuso do lado de cá, mesma coisa Ou com a parafusadeira ou com alicate Agora eu vou colocar o fundo aqui, ó Que é essa chapa aqui Que é a estrutura para segurar o pé O acelerador da máquina Só que antes de colocar É utilizada essa chapinha aqui, ó Eu vou virar o pé para vocês terem visão melhor Aqui O caixa aqui por dentro A trava Para poder segurar isso daqui, ó Colocar daqui E, ó Encaixando aqui atrás E colocando o parafuso Viu? Vamos voltar para mostrar a vocês Antes de parafusar Criadoras, eu fui lá em uma outra máquina minha Eu tirei a medida Quatro dedos antes da roda, ó Para poder parafusar Estava bem apertadinho assim mesmo, ó Quatro dedos Marcou Venho aqui, ó Só aperto Bem apertadinho E Apertou O pé No lugar Sim O pé O pé O pé O pé O pé O pé Então criadores e criadoras Agora vamos colocar a base Para segurar o tampo da mesa Que é essa parte aqui Eu vou encaixar aqui Está vendo isso daqui? São as travas Olha aqui que ele tem Esse côncavo aqui Tem esse alto relevo Ele é encaixado aqui Ele tem o formato Da mesa aqui Então a gente vem por fora com os parafusos Aqui eu não vou apertar ainda não Eu só vou dar uma leve Só uma leve segurada aqui Só que vamos colocar no de baixo aqui Nesse de baixo No segundo Na segunda abertura aqui Para eu ter uma noção Eu tirei a medida De nove centímetros aqui Esse é o lado Onde fica o motor da máquina O motor direct drive O lado do cabeçote do motor Aí eu tirei aqui Nove Sete Sete Nove centímetros Música Já parafusamos Lembrando que as medidas É nove centímetros Afastado da borda da máquina Dos dois lados Centralizado Pego essa peça aqui Que é o apoio do tirante Coloco aqui Eu estou colocando O sensor 11 centímetros De distância Tá? Do carto Eu vou marcar aqui 11 centímetros Aqui, ó 11 centímetros Eu coloquei de 29 centímetros Por 11 Então eu vou colocar aqui mesmo Criadores Agora vamos botar o cárter Da máquina O reservatório de óleo No lugar Aqui, ó Só que antes disso Eu tenho que colocar As borrachinhas Rápido de óleo Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto